É a primeira vez que em 10 anos que eu moro aqui em Palmas que eu estou vendo uma zona eleitoral sem sujeira na porta, sem sujeira na rua próximo e esse ano eu estou achando bastante interessante com relação a essa questão da limpeza. E com os EPIs fornecidos pelo TRM, me senti confiante em trabalhar nas eleições de 2020. Foram EPIs totalmente seguros. Fazer a reciclagem desse material é de suma importância para a diminuição da poluição da nossa sociedade e do nosso ambiente. Os descastes dos materiais estavam sendo feitos de forma correta, tanto que para prevenir os mesários para não se contaminarem com o Covid. Já cresceu bastante a conscientização das pessoas, porque devido às outras eleições aqui, a gente foi e a gente viu também, as pessoas começaram a vir, deixar o material aqui. Tanto essa conscientização do TRE, quanto as pessoas que os candidatos em si, alguns já vieram, já se conscientizaram de trazer esse material até as associações cooperativas. A expectativa da gente é que não só reduza, mas que elimine, que as pessoas tenham a conscientização realmente de devolver esse material para o ciclo dele, que é a reciclagem, para que a gente também possa ter menos impactos ambientais, ter menos bocas de lobos entupidas e correr risco de outros tipos de problemas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.